A área localizada abaixo da ponte que liga os bairros Palmeiras e Triângulo vem sendo utilizada frequentemente por usuários de drogas. Segundo relatos de pessoas que passam pela região diariamente ou trabalham nas proximidades, mas que não quiseram gravar entrevista, essa situação gera um sentimento de insegurança. O município, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, realiza abordagens diárias no local. O CREAS trabalha com a ferramenta de abordagem social. Essa abordagem de maneira contínua, toda manhã a gente tem uma equipe de abordagem social juntamente com uma técnica de referência, que é a técnica de referência de pessoas em situação de rua. A gente chega pela manhã e vamos fazendo a busca ativa nesses principais pontos de incidência de pessoas em situação de rua. E dentre eles, a gente vai debaixo da ponte do Bahamas. No momento da abordagem, o município oferece diferentes tipos de assistência. No entanto, as pessoas não são obrigadas a aceitar e nem a saírem daquele local, que é público. A gente tenta identificar quais pessoas que estão em situação de rua, se realmente são pessoas que não têm residência, porque tem pessoas que estão na rua, mas têm residência e usam da rua para fazer uso de droga. E ali debaixo da ponte tem essas pessoas que têm residência e as pessoas que estão especificamente em situação de rua. Nesse momento que a gente faz a abordagem, a gente tenta identificar essas pessoas e ver a demanda que ela apresenta naquele momento. Se é um encaminhamento para a saúde, é tentar assegurar os direitos a essa pessoa. Então, no momento que a gente faz a abordagem, identifica a pessoa, se for necessário encaminhar para o abrigo, para alimentação, higienização, para permanência mesmo. Ou é uma demanda de uma pessoa que está em uso de álcool ou droga e quer o tratamento, a gente tenta encaminhá-la ao CAPES, ao serviço de saúde. Aseguramos também a documentação para essa pessoa, verifica se ela tem documentação, se está inscrita no Cade Único e pode estar recebendo o Bolsa Família. Um outro trabalho realizado pelo CREAS é a tentativa de localizar familiares dessas pessoas em situação de rua. A gente identifica também se é uma pessoa que tem um vínculo familiar, se tem algum familiar que a gente possa fazer contato e trazer esse resgate de vínculo. Já teve situações de estar uma pessoa em situação de rua há nove meses, a técnica de referência fez contato com os familiares, conseguimos trazer, tirar essa pessoa da rua. É feito esse trabalho de construção, de resgate de vínculos também para tirar essa pessoa em situação de rua. A Polícia Militar de Ponte Nova também tem um projeto para monitorar o local e as pessoas em situação de rua que ficam naquela área e também em outros pontos do município. A gente fez um levantamento dos crimes de furto cometidos no município de Ponte Nova nos últimos três anos e nós verificamos que grande parte desses crimes foram cometidos justamente pelos moradores de rua. Ali no período da madrugada, tentando justamente conseguir algum produto para trocar, a troco de uma, duas pedras ali, simplesmente para manter seu vício. E infelizmente é um problema que engloba muito mais que a segurança pública. Além de uma questão de segurança pública, é uma questão de saúde, uma questão social, uma questão econômica. E tendo essa visão, além das atividades de prática que a Polícia Militar faz, tanto no sentido preventivo quanto repressivo, quanto da ocorrência do crime, eu juntamente com o Tenente Moura, nós criamos um projeto que se chama Projeto Recupera Ponte Nova. Nós cadastramos todos os moradores de rua aqui em Ponte Nova, juntamente com o CAPS e o CREAS, uma parceria muito boa que está sendo realizada com a PM nesse projeto. Após o cadastro, nós fizemos um questionário com todos eles, perguntamos qual a origem, se tem interesse de voltar, se tem algum parente que possa lhe acolher nesse momento. Nesse sentido, após colher todos esses dados, nós enviamos para os responsáveis, para o CREAS, para o CAPS, para procurar assistência. Já conseguimos que, até o momento, cinco voltaram para essa cidade, onde tem o apoio dos seus parentes, e todos que solicitaram, tem que lembrar que é voluntário, todos que solicitaram essa internação, esse auxílio, nós conseguimos também esse encaminhamento, juntamente com os órgãos competentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto